E no Sala VIP hoje vamos homenagear quem sempre está trabalhando em prol da saúde dos seus olhos. Para comemorar o dia da secretária, a profissão que nos permite agilidade e seriedade na hora de irmos a oftalmologista é a ótica. Estilo proporcionando um jantar especial para esses profissionais, entre presentes, sorteios e muita descontração. Delicioso menu e um vídeo preparado especialmente para elas. O evento foi um sucesso e a coordenação de Rita Verli e Andréa Leite Cabral impecável. Ótica Estilo homenageando o dia das secretárias agora no Cine Cultura. E hoje no quadro Sala VIP tem o Rita Verli da Óticas Estilo. Parabéns Ótica Estilo, parabéns Rita Verli. 11 anos de trabalho, 11 anos fazendo a visão de muita gente. Muita gente mais bonita ainda com as belas armações e o trabalho de excelente qualidade do ático estilo, né Rita? Graças a Deus, Cris. Em Atibaia estamos realmente há 11 anos, apesar de que nossa história já está por volta de meio século. Estamos com 46 anos neste trabalho. O Getúlio já está nesse convívio com óculos, com oftalmo, com cliente, que é a paixão da vida dele, né? Há 46 anos. Então logo, logo, se Deus quiser, meio século de história. Meio século de história e de sucesso. Ótica Estilo com 8 lojas. Finalzinho de outubro agora inaugura a loja de Piracay. É Piracay ganhando uma Ótica Estilo. Já atormentei o Jonas na entrevista anterior. Já falei isso. Jonas, quais são as novidades que nós temos? 2014 nos aguarde. Deixa eu não falar nada, vai deixar esse gostinho de quero mais para quem está em casa, né Rita? Com certeza. Temos muitas coisas para 2014, muitos lançamentos. Mas nós vamos deixar isso para uma próxima. Deixar no ar, assim, deixar um suspense. Mas muita coisa boa para você também. E hoje está comemorando um dia muito especial. É delas que sempre nos recebem quando você chega no consultório. É elas que sempre falam com a gente, tem aquela paciência. Que marca a nossa consulta. As secretárias, dia da secretária, né Rita? Sim, nós fazemos assim questão de estar comemorando, de estar parabenizando. Porque eu acho que a secretária, ela é um carro-chefe. A gente sempre fala aqui com elas e nas nossas conversas. Obviamente, o médico, o trabalho, principalmente do oftalmo, é importantíssimo. Mas como ele faria sozinho? Como ele atenderia sozinho? Como ele quebraria os galhos sozinho? Então, eu acho que a secretária, a gente costuma dizer, é o braço direito. Eu sei porque eu tenho a minha secretária também. Fico um beijinho para ela, ela não pode estar presente. É o nosso braço direito e esquerdo. Então, se não fossem as secretárias, o trabalho estaria muito complicado. Seria dificultoso. Porque elas vão à frente, elas vão abrindo caminhos, não é? Elas vão nos facilitando. Então, eu faço questão. Tanto acho esta data importante que nós fazemos questão de separar e comemorar com elas essa data por causa da importância do trabalho delas. Eu acho fantástico. Uma reunião de amigos, então, Rita. Com certeza, grandes amigos. O que acontece hoje aqui? Está todo mundo aqui pronto, ninguém está aparecendo, todo mundo esperando. O que vai acontecer nesta noite? Nós vamos fazer uma homenagem às secretárias. Desde já agradeço a participação de todas. Surpresas, nós vamos ter um jantar, alguns sorteios, algumas surpresas que estão vindo por aí que eu não posso falar tudo, senão eu estrago, né? Estão curiosas, querem saber a surpresa? Eu sei, mas eu também não vou falar. Sei nada, mentira. Rita, parabéns pelo trabalho, antes de tudo, pelo carinho. Várias matérias em breve no Cine Cultura Alto Verão que nos aguarde, né, Rita, com o nosso desfile. Nossa, tem coisas lindíssimas, belíssimas chegando. Os pedidos já estão feitos. Assim que chegar, nós vamos mostrar em primeira mão, com você. Olha, um evento especial do Otique Estilo. Parabéns ao Otique Estilo, 11 anos de trabalho, meio século de trabalho de tudo. Parabéns mesmo, seu Getúlio, toda a família Verli. Muito carinho e muito respeito a você que é cliente, consumidor do Otique Estilo e a gente que está perto trabalhando com vocês. Obrigado mais uma vez, Rita. Eu é que agradeço a participação carinhosa de você, de toda a tua equipe, como sempre. E pra fechar, não se esqueça, Estilo mesmo é ver bem. E agora falo com a Patrícia, que é uma das homenageadas da noite, dia da secretária. Dia de quem recebe a gente naquele consultório. É a moça que tem a paciência, vê os horários, antes de tudo, é a primeira ponte em sua oftalmologia, sua dentista, ou que é outra pessoa. Parabéns pelo seu dia. O que você achou do evento, o que você está achando desse belo jantar oferecido pela Otique Estilo? Muito bom. Ter o reconhecimento da Otique Estilo, que está sempre com a gente, no consultório, com os nossos clientes. Está sendo maravilhoso. O reconhecimento deles é perfeito. O dia da secretária não é só hoje, são todos os dias, né, Patrícia? Sempre, sempre. E para fechar com chave de ouro, o evento secretário da Otique Estilo, quem correu atrás de tudo isso, quem cuidou, com certeza é a Andréia. Andréia, fala o tanto que a gente já conversa, o tanto que a gente quer fazer, a gente não deixa parar isso aqui, né, Andréia? Não dá pra parar, não dá pra parar. E é um dia importante, né? São pessoas importantes na nossa vida, em todos os sentidos, né? Tanto como o nosso segmento do trabalho, como o nosso, como pacientes mesmo, né, como clientes. Então, elas merecem toda homenagem, não é verdade? E mês de setembro foi o aniversário de Otique Estilo, 11 anos de loja, mais 50 anos de trabalho na nossa cidade. Seu Getúlio com a frente de tudo isso, como sempre. E teve várias promoções, o que foi um sucesso nesse mês de setembro, né, Andréia? E foi sim, foi o segundo ano de uma mega promoção, ano passado a gente foi super legal, foi super bem, só que esse ano foi 50 por 50, né, então 50% da loja com 50% de desconto. Então, assim, a gente conheceu pessoas novas, vieram clientes novos, aproveitar a promoção, peças super legais, lentes muito boas. Então, assim, foi um sucesso, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo esse ano, graças a Deus. E pessoas bem atendidas, né, que é o principal. Com certeza, esse é o foco sempre da Otique Estilo. E mês de outubro agora, mês das crianças, já conversei com o Jonas, o cuidado da visão dos seus filhos é muito importante, e tem que estar passadinha na Otique Estilo nesse mês de outubro. Sem dúvida, estamos com peças maravilhosas, né, porque tem peças e peças. A gente está com acessórios de moda para as crianças, então, grifes já conhecidas de confecção, de roupa, sapato, também nesse segmento de óculos, então a criançada vai adorar. Muita novidade, só ver para a Otique Estilo. Muita novidade, só ver para a Otique Estilo. As melhores grifes Estilo e Glamour estão na Matu Boutique. Personalidade e look divertido, com marcas como Hulk, Cantão e M-Office. Moda masculina e moda feminina, com espaço especial para mulher. Roupas, lingeries e acessórios, tudo para você se vestir bem e com estilo. Matu Boutique. Pisos e artefatos de cimento Borg, a qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa. Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR. Mais confiança e garantia para sua obra. Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais, pisograma, cestavado e intertravado. Mais beleza e sofisticação. Blocos e artefatos Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. Blocos e artefatos. Blocos e artefatos. Blocos e artefatos. Blocos e artefatos. E viu como aprender outro idioma desde pequeno é muito mais fácil? Principalmente se for na PBF. É desde pequeno que se aprende a falar inglês. Faça a PBF. A mercantil Volkswagen você já conhece. É a mais tradicional concessionária Volkswagen de Atibaia e região. O que você tem que conhecer agora é a nova mercantil. Tudo novo para você comprar o seu novo Volkswagen. Venha, é tudo novo na nova.